Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer essa preparação de pele pra dia com vocês. Eu postei essa foto aí no Instagram e na minha página e vocês ficaram da ideia pra saber o que eu fiz, que CC Cream que eu tava usando. Que na verdade não era um BB Cream, era um CC Cream. Então hoje eu vim fazer essa preparação de pele completa pro dia com vocês e conversar sobre a diferença de um BB Cream pro CC Cream e o mais importante, preparação de pele e aplicação que faz toda a diferença. Então vamos lá. Bom, o BB Cream surgiu aí no mercado, ninguém sabia muito bem, né? E nada mais é que um Beauty Balm, que tem várias funções, é um creme multifuncional, pode ser uma base, pode ser um primer, né? Porque ajuda na correção dos poros, tem ação de protetor solar e controla a oleosidade. BB Cream hoje em dia tem vários no mercado, né? E cada um tem a sua especialidade, alguns são antioxidantes. E aí surgiu o CC Cream com seu efeito super hidratante para pessoas desesperadas de pele seca como eu. Portanto, contudo, entretanto, todavia, não só para pessoas de pele seca, mas também é útil para pessoas de pele oleosa. Porque se você não sabe, hidratar a pele oleosa regula a oleosidade. Você que tem a pele oleosa, deixa eu contar um segredinho aqui. Pele oleosa não é sinal de hidratação. Hidratação é medida pela quantidade de água dentro da célula, não de óleo. Então, mulherada, bora hidratar essa pele oleosa aí. Vou mostrar os meus BB Creams e CC Creams favoritos. O primeiro é o da MAC, que apesar de ser um BB Cream, é super hidratante. E o CC Cream da Clinique, que é o meu favorito. Eu sou apaixonada. E vocês estão vendo duas texturas, porque eu tenho o líquido e o cremoso, né? Mas eu prefiro o cremoso, tanto da MAC quanto da Clinique, porque eu acho que eles têm uma cobertura maior. É uma cobertura de leve a média, tanto do CC Cream quanto do BB Cream. Então eu tô aqui com a cara que Deus me deu. E hoje eu vou usar... Hum, deixa eu ver... Clean. E o meu narizinho, batatinho, pra vocês que acham que eu fiz plástica. Tudo maquiagem. Bom, vamos lá. Vou começar hidratando a minha pele com o Strobe da MAC. E vocês não devem estar entendendo nada. Mas como assim hidratar a pele? Não é um CC Cream? Pra que precisa hidratar? A nossa pele tem um alto poder de absorção. Se você não passar nenhum hidratante, ao invés da sua pele beber o hidratante, ela vai beber a base, o BB Cream, CC Cream, seja lá o que for que você colocar nela. Então, pra peles oleosas, procure um hidratante, né? A base de gel. E pras peles mais secas, um hidratante mais cremoso. O que eu tô usando hoje é o Strobe da MAC. E vamos lá pro truque. Aproximei a câmera o máximo que deu, pra vocês verem o close-up da minha pele, né? E vocês estão vendo alguns poros aí. Detalhe, eu não usei nenhum primer. E agora eu vou aplicar o BB Cream. Isso serve pra base, pra qualquer coisa. Quando eu aplico qualquer tipo de base, os poros aparentam muito mais. E nessa hora você vai pegar um pincel de blush, que eu quis fazer com um pincel de blush, porque todo mundo tem em casa. E você vai começar a fazer círculos, movimentos de círculos na sua bochecha, né? Porque na bochecha que os poros são mais concentrados, de vai e volta. Isso vai fazer com que a base penetre nos poros. Não apenas sente em cima da sua pele, que é o que causa a aparência dos poros, né? Abertos e evidentes. E esse é o resultado. Cadê os poros? Sumiram. Tá aí o antes. E o depois, pra vocês compararem. Demais, né? Vamos continuar. Bom, e aí eu tô finalizando a pele. Eu tô usando aquele pincel Kabuki, mas como eu falei pra vocês, se vocês não tiverem em casa, pincel de blush, dá pra fazer também. O corretivo que eu tô usando é o Pro Longwear da MAC, que é o meu corretivo favorito. E, dica pra vocês, o melhor pincel pra passar corretivo é aquele pincel de esfumar, aquele pincel de esfumar o olho. É o melhor, o acabamento fica impecável. E esse é o acabamento. Tá vendo como fica um viço? Fica uma pele, assim, super natural. E fica um brilho, fica um glow na pele. Que é o tipo de pele que eu amo. Eu sempre uso assim, eu nunca uso pó. Mas eu sei que muita brasileira não gosta, né? Brasileira gosta daquela pele mate. Então, a gente vai pro pó compacto pra tirar esse brilho extra. E ao invés de você vir com um pincel, né, retirando, varrendo, todo esse trabalho que a gente fez aí, você vai vir com uma esponja, só depositando o pó. Não muito pó, só o suficiente pra tirar o brilho do BB Cream. E na hora do blush, ao invés de a gente usar um blush em pó, a gente vai usar um blush em creme. Pra dar um acabamento mais natural ainda. Esse que eu tô usando é uma edição limitada da Brook Shield, da MAC. E eu tô usando um pincel de base, eu tô dando umas batidinhas. Ou você pode aplicar com a sua mão também. Dica, os batons da MAC você pode sim usar na sua bochecha. Então, se você não tem algum blush em creme, você pode usar um batom da MAC. Eu não sei, né, outras marcas, mas da MAC eu sei que você pode usar na bochecha como blush. E de iluminador, eu vou usar o Soft and Gentle. E tô fazendo um leve contorno no meu nariz, mas contorno, a gente fala em outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado, né, de contorno e pele pra noite. Esse é o resultado dessa pele super natural. Esse CC Cream da Clinique é um produto de alta tecnologia. Tem muito benefício pra pele. Tem vitamina E, aloe vera, que são calmantes pra pele. Ácido hialurônico, que é um ácido de fator hidratante. Protetor solar, fator 30. E ainda camuflas em perfis antes da pele. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou mentir, né. Esse CC Cream da Clinique não é um produto barato. É um produto carinho, mas é porque ele tem um efeito cosmético. Ele não é só um efeito estético como uma base. Ele tem outros fatores que vai estar cuidando da sua pele, enquanto camuflando e cobrindo as imperfeições. Por isso, ele é um precinho mais saudadinho, mas a minha opinião compensa. Porque é um produto de efeito cosmético e a longo prazo você vai sentir usando todos os dias, ao invés de usar uma base todos os dias. E cuidando da sua pele, você vai ver que a sua necessidade de usar uma base de alta cobertura, ser dependente de tanta maquiagem, vai diminuir. Não adianta, né, você investir na base mais cada do mundo, a mais assentada, se você não cuida da sua pele. E quanto mais você cuida da sua pele, menos maquiagem você precisa e mais natural, mais bonita ela fica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que as dicas tenham sido úteis pra vocês, tá? E se gostou, já sabe. Clica no gostei que aí eu vou saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, com tiquinhas e eu trago mais pra vocês. E se ainda não é inscrito no canal, já sabe. Se inscreve aí pra ficar ligado no próximo vídeo que tá chegando. E as minhas redes sociais estão aqui embaixo, se vocês quiserem me achar. Vamos lá. Então é isso, gente. Super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!